Acho que a gente chega Eu acho Eu acho que a gente vai dar umas reviravoltas Eu tenho esperança de que a gente vai fazer reviravoltas Eu acho que não Você viu que na Afeganistão eles foram tirando Voltaram os talibãs Horrível E eles foram tirando Quando eles querem A maior luta do mundo Não é a luta pela liberdade É a luta de gênero É Porque ela é a luta essencial É a luta de gênero É a luta pela liberdade É a luta da supremacia Do homem Querendo manter Nem é a luta da supremacia Do império americano É a luta É a luta pela supremacia masculina Eu estou aqui conversando com a Marcia Tiburi Filósofa Essa gravação está sendo feita com uma certa antecedência Como sempre Para vocês nunca ficarem desprovidos dessa conversa nossa Então eu tenho que ter uma certa cuidado de antecipar Não é a Marcia? E a Marcia Tiburi É essa É a filósofa mais midiática do Brasil É a filósofa do Fantástico É a filósofa do Fantástico Era a Viviane Mozer Era a Viviane Mozer Era a do saia justo Mas você chegou a se apresentar no Fantástico Algumas vezes Não Não, não, não Era a Viviane Mozer As pessoas confundem Porque a gente também tem que o cabelo parecido Eu sou loira Ela foi tudo filósofa E ela tem cabelo preto É tudo mulher Eu fazia o saia justa, Ilde Fazia o saia justa, é verdade Você fazia a saia justa com quem? Com... Eu passei por várias Quem foram? Eu fiz... Quando eu entrei Saiu a Rita Lee E a Fernanda Young E a Marisa Hort E aí entrou um novo grupo É desse grupo Eu fazia parte desse grupo Aí tinha a Luana Piovani Que ficou lá um ano Aí tinha a Bete Lago E eu Mas tinha mais uma, né? E a Mônica Valdivog Ah, a Mônica Valdivog Já estava lá, que continuou E depois saiu a Luana Piovani E entrou a Maite Proença E aí fiquei eu, Bete E Mônica e Maite E aí de vez em quando Apareciam outras pessoas Assim, de vez em quando Colocavam alguém Colocaram Eu me lembro que a Soninha Apareceu Apareceu a... A... Como é que é o nome dela? A... Ana Carolina A cantora Eu acho desses programas Só mulheres Você acha que esses programas Têm algum benefício Para a causa feminina? Feminina e feminista? Naquela época Quando eu entrei Isso foi a minha motivação Eu pensei Nossa, que legal Eu ia fazer um programa Só com mulheres Só que isso era 2004 para 2005 Aí, imagina Tem 20 anos E aí Eu me lembro assim Que a gente não era Não se dizia feminista Naquela época, né? Eu já Tinha uma prática feminista Muito acadêmica ainda Eu tinha feito O primeiro congresso As mulheres e a filosofia Do Brasil Ninguém nunca tinha se ocupado disso Até porque A questão Mulheres e gênero Não era um problema No mundo acadêmico brasileiro Não tinha feminismo Quer dizer Tinha algumas Mas não na filosofia Que é um ambiente muito machista Eu mesma fui A primeira professora De duas faculdades de filosofia Lá no sul De onde eu venho E eu era uma menina E aquelas faculdades Que tinham 50 anos Nunca tinham tido Uma mulher dando aula Imagina E aí Eu me lembro Que a gente fez isso Eu e algumas colegas Mas de outras áreas Porque na filosofia Não tinha Bom Mas aí eu vou fazer O Saia Justa Isso em 2005 E eu me lembro assim Que eu me declarei Feminista na televisão E que aquilo foi visto Com uma certa estranheza Não me lembro Se eu fiz isso em 2004 2005 Ou 2006 Ou 2007 Já não lembro Porque eu fiquei 5 anos Fazendo o Saia Justa Mas pra mim Era uma questão E onde é que a coisa Me pegava Nos debates Tinha sempre aquela retórica Da naturalização Então Alguém dizia Ah, isso é coisa de mulher Porque homem é assim Mulher é assado E aí eu ficava sempre Mas gente Isso é um discurso Muito antigo Que parte do pressuposto De que As pessoas são Por natureza Desse jeito E não respeita Esse discurso Não respeita A singularidade A complexidade Dos sujeitos Dos corpos Das relações E eu já tinha feito Alguns cafés filosóficos Que ficaram também Muito conhecidos Por isso que eu fui fazer O Saia Justa Em que eu falava bastante Da questão de gênero E falava muito Desse universo LGBTQIA+, PN LGBTQIA+, PN+, agora Essa é a nova sigla Já falava disso Do futuro Pra além do gênero E tal Então Eu acho que os programas Com mulheres Sejam Na televisão Na internet Nós duas aqui Em qualquer lugar Nas rádios Nos jornais Onde quer que seja Sempre é uma coisa Muito boa Porque a gente precisa A gente tem o dever De ocupar o espaço Sabe As mulheres precisam Estar presentes Na construção Da esfera pública Porque essa nossa Esfera pública É muito construída Pela opinião dos homens Pela imagem dos homens E infelizmente Quando a gente fala Desse universo masculino É um universo de guerra De disputa De incompreensão De descuido É muita violência A masculinidade Ela é muito forjada Nesse lugar da violência E eu acho que nós temos Se a gente não vai poder Mudar isso Porque os homens É que tem que mudar Eles mesmos A gente pode pelo menos Produzir essa ocupação Que digamos Sinaliza estética Ética E quem sabe Até mesmo politicamente Que é uma coisa Que eu desejo muito Uma hegemonia feminina No mundo Márcia Você não acha Que há uma certa Romantização Da figura Da mulher Quando se diz Que o homem É mais violento O homem Quando a gente Descreve Características Do perfil masculino Não as atribuindo Às mulheres Porque eu vi agora Recentemente No Brasil Essa tentativa De golpe Que nós tivemos No 8 de janeiro Do ano passado E todo aquele período De inflamado Pelo Bolsonaro Os acampamentos Nos quartéis As mulheres Sobressaíam no ódio Na violência No discurso Da ignorância As mulheres Foram protagonistas Ali Então Não está na hora De a gente Reformular Esse romantismo Em relação À mulher Então Eu até usaria A expressão Estereotipificação A gente tem muito Essa ideia A gente parte Do pressuposto Isso que você está Chamando de romantismo Implica partir Do pressuposto De que mulheres São assim Homens são assados E que existe Essa naturalização Que existe Uma natureza feminina E uma natureza masculina Então Eu acho que Nós Tendemos a criar Os estereótipos Então O estereótipo Do homem viril Violento O estereótipo Da mulher dócil E não violenta A partir Desses princípios Desse jogo De naturalização Que é histórico Que faz parte Faz parte das eras Dos séculos Está nas teorias Produção cultural Do mundo Sim Então É uma produção cultural Então o gênero É uma produção cultural Quando a gente fala De mulher e homem Isso aí faz parte Desse jogo Heteronormativo Binário A binariedade Tem sido Ultrapassada Quer dizer Quem é que Ainda consegue Se encaixar Tão tranquilamente Nesses estereótipos De homem e de mulher E esses estereótipos Eles são construídos Então você pega A construção Do estereótipo masculino Se dá Desse homem Que a gente conhece Hoje Se dá muito Através Do Da modernidade Vamos dizer De muitos textos Muitas conversas Muitos jogos de poder Que levaram A Vamos chamar assim Um dispositivo Da masculinidade Então como é que você faz Para ser homem Como você deve Se comportar Performatizar O que você deve dizer Qual é a atitude Que você deve ter Como você deve Aparecer E parecer Como é que você faz Para parecer homem E a mesma coisa Vale para as mulheres Eu acho Essa tua pergunta E essa questão Mesmo Dessa Dessa contradição Como é que a gente vê Mulheres fazendo violência Então A gente vê mulheres Fazendo violência Mas mulher também É um estereótipo Mulher também É uma performance E mulher também Assim como os homens É uma forma social E aí que eu acho Que a mulher De extrema direita Na sua posição De estereótipo Ela performatiza Essa mulher Tosca Grotesca Violenta Como são os homens Da extrema direita E aí quando eu falo Tosco Grotesco Violento Posso falar de Ridículo Infâmia São termos Por exemplo Que a gente encontra Na teoria do Foucault Quando ele fala Dos efeitos de poder Ele fala Dessa desqualificação De certos governantes De certos cidadãos Dá pra gente aplicar isso Aos cidadãos também Uma desqualificação Que se torna Impositiva De um ponto de vista estético Então Vamos fazer grosserias Vamos bancar os grosseiros Vamos vestir Essa camisa verde e amarela Vamos nos enfeiar muito Vamos imitar uns aos outros Vamos sair pra rua Nessas coreografias Do grotesco Nessa coisa Que aliás Tem todo um problema Também relativo A incompetência estética Dessas pessoas Então Aquele mau gosto Aquela sensação Que a gente tem De uma coisa muito feia Muito mal feita Um mau gosto tremendo E um elogio E uma prepotência Do mau gosto Ao mesmo tempo Né Yudi Enfim Então Acho que essas mulheres Performatizam nesse lugar Vai ser muito mais difícil Você encontrar Mulheres Que participam De um regime De pensamento democrático Praticando Violências Quebrando tudo Se enfeiando Pra parecer uma coisa horrorosa Mas tem também É E eu acho que então O que está em jogo É sempre isso Uma tentativa de produzir Um efeito de poder Através do grotesco Que é mais bem sucedida Na extrema direita Do que em outros Posicionamentos políticos É muito isso Que está em jogo Agora claro Eu não Eu nunca defenderia Nenhum tipo de Noção de natureza Feminina Ou de natureza Mas isso que você Levantou Que me parece Sempre o mais correto Que é pensar Como gênero E também Raça e classe Tudo isso Vai sendo forjado Dentro de jogos De poder E como tem Um Um Platô Estético O lado estético Que a gente tem que olhar Que diz respeito A leitura mesmo Da cena A leitura Do que está sendo posto De maneira teatral Como está sendo construída Uma imagem E uma performance Para que você Aceite Acredite Ou queira fazer Parte disso E agora Tem o outro lado Que é Obviamente As mulheres São mais vítimas De violência Por parte dos homens Pelo menos Estatisticamente Aí sim Tem uma Antropóloga Que é uma feminista Maravilhosa Que é a Rita Segato Ela tem um livro Chamado As estruturas Elementares Da violência É sobre o patriarcado Você lembra do Levi-Strauss Com aquele livro As estruturas Elementares Do parentesco Pois ela fez As estruturas Elementares Da violência Porque A base Da leitura Feminista Do mundo É essa Você tem que olhar Para O que estrutura Essa sociedade Patriarcal E o que estrutura É a violência Dos homens E aí tem uma equação Só para Resumir isso Uma equação Que eu acho Que funciona Para a gente entender A estrutura Do sistema De opressão Patriarcal A violência É a base Tem que ter violência Para que você possa Subjugar corpos E se colocar Numa posição Privilegiada A partir da qual A sua vida Digamos Vai ser mais confortável Em todos os sentidos E aí Essa violência Praticada Contra outros corpos Quais são os corpos Que praticam Essa violência Os corpos Em princípio Masculinos E aí Esses corpos Masculinos Praticam Essa violência E conseguem Alcançam Poder Através Dessas práticas De violência Salvaguardam Resguardam Para si Os espaços De poder E isso Fica muito Visível Na esfera Econômica Na esfera Política Na esfera Do conhecimento Quer dizer O mundo Do poder Em todas as instituições É masculino Na esfera religiosa E assim por diante E aí as mulheres Ficam sendo Vítimas da violência E ao mesmo tempo Elas ficam Além de vítimas Da violência Desempoderadas Elas não têm acesso Ao poder Na minha concepção Para que a gente Pudesse Mudar esse jogo Inverter essa equação Não bastaria a gente Impedir a violência A gente precisaria Alcançar o poder Então no jogo Poder Violência Violência Poder dos homens Ausência De violência Ou menos violência Ou rara violência Nas mulheres E raro Poder A gente precisaria Produzir essa hegemonia Das mulheres Colocar as mulheres Assim De Na direção Do condomínio Na presidência Da república Nos espaços Mediáticos Fazia até mulher A presença Das mulheres Ela Porque presença É também poder E onde você sabe Disso como funciona Então Para mim É muito por aí Qual é o estereótipo Da Marcia Tiburi Eu tenho fases Eu tenho fases Eu tive uma fase Quando eu era menina Eu era tipo Joãozinho Assim Eu era um menino Joãozinho Eu usava cabelo curto E era sempre Nunca Foi uma criança Sem muitos signos Do feminino Eu não gostava Mas eu sou De uma geração Também Que Enfim Na minha geração Se a gente Beijava uma menina Se a gente Tinha o interesse De uma menina Era um escândalo Então a gente Tinha um controle Para Assim Controle excessivo Eu até falo Que a gente Era Pessoas Eu sou uma mulher Hétera Não combina Comigo Não combina Nem politicamente Comigo Mas eu De fato Nunca Minhas amigas Lésbicas Todas dizem Márcia Como que você Consegue ser hétero De certo Mas não sei Mas É uma forma De submissão Para você Ser hétero Não Eu acho Que é um édipo Que comigo Ficou muito forte Mesmo Eu acho Que Eu tive um amor Na minha vida Que foi o meu avô E eu acho Que eu fiquei Totalmente transferida Com a imagem Masculina O meu avô Foi a pessoa Que eu mais amei Na minha família Eu adorava O meu avô Enfim Então eu acho Que eu fiquei Com essa coisa Eu tive uma relação Muito carinhosa Muito amorosa Muito querida Com o meu avô Então eu tenho Um édipo Um édipo assim Bom E eu acho Que isso funciona Sabe Eu acho Que faz sentido Pelo menos Na minha Psicanálise Que eu faço Eu acho Que é isso E aí Eu também Depois Aí eu virei mãe Eu me casei Com um homem Quando eu era muito jovem Virei mãe Quando a minha filha Era pequena Eu resolvi fazer análise Porque eu achei Que eu estava Uma pessoa muito estranha De contar essas coisas E eu digo Porque Não tem por que esconder Então eu era Eu era uma mulher mãe Nerd E eu imagino Até os meus 29 anos Eu fiz Duas faculdades Um mestrado Um doutorado Tive uma filha E ainda Fazia um monte De outras coisas Só que quando eu fui Fazer essa análise E sofria muito Fui uma jovem Sofredora Com a cabeça cheia De neurose Cheia de problemas Eu nasci em Vacaria Vacaria Rio Grande do Sul Campos de cima da serra E aí E aí eu Quando eu fui fazer Essa análise Eu fui fazer a análise Porque eu pensei Eu olhei pra minha filha E pensei Minha filha não merece Uma mãe tão anormal Então eu era aquela pessoa Que só estudava Eu era praticamente um padre Tanto que meus amigos Eu imagino Eu fazia faculdade de filosofia No meio do monte de padre E eles eram os meus amigos Então eu era um padre E ao mesmo Um padre assexuado Bem assexuado Tipo Não tinha sexo Não bebia Não comia carne Era um padre Vegetariano Que no meio do caminho Por um acaso Teve uma filha E tive um casamento Muito longo E quando um casamento Muito longo Melhor jeito Pra você não ter sexo É um jeito assim E aí Mas na juventude Isso é muito ruim E aí Sei lá Pode dar alguns problemas E aí eu fui Fazer essa análise E eu me lembro que Eu comecei a mudar Fisicamente E era a análise E eu me lembro Um dia que eu cheguei Na universidade Que eu comecei a dar aula Muito cedo E eu cheguei na universidade E um colega meu Me olhou e disse assim O que aconteceu com você? Porque eu tinha tirado óculos Mudado o corte de cabelo E tinha feito uma maquiagem No olho E eu tinha tirado a sobrancelha Aqui embaixo Então aquela sobrancelha Desse tamanho Tinha arrumado Tinha ficado um negócio Luminoso Sei lá E esse meu colega Você tinha um trato Eu tinha E eu tinha trocado a roupa Mas eu tinha botado roupa preta Que eu comecei a usar Naquela época E eu me lembro Que eu tive um sonho também E o sonho Me levou a começar A tomar um vinhozinho De vez em quando Mas eu sabia Que eu precisava fazer Uma transformação Na minha pessoa Porque a minha tendência É ser monja Então quando eu saio Do meu lugar de monja Que de vez em quando Eu saio E aí eu Eu dou muita risada E quando a Laerte Que eu adoro Virou Fez a sua Transição Quando ela Virou mulher Foi muito importante Para mim Porque eu pensei Poxa Eu amava O Laerte Antes E eu era muito fã E aí Quando ela virou Uma mulher Quando ela se transformou Numa mulher Eu pensei Ai gente Eu acho que eu também Posso ser mulher Foi engraçadíssimo Porque Dá muito trabalho Só que aí depois Enfim São muitas fases São vários momentos Assim Ser mulher É muito divertido Então essa Eu estou dizendo assim Por exemplo Fazer unha Depois de 10 anos Eu fui fazer unha Acho que quase uns 10 anos Algo assim Aí eu Esses dias Aí eu assim Disse Ah estou entrando Na minha fase drag De novo Aí eu passei Esse cabelo agora Usar esse cabelo loiro Também me dá Uma sensação assim De Ai gente Estou Peter Pan Estou totalmente Uma drag Minha maneira Comprei esse colar colorido Eu tinha um colar colorido Quando eu tinha uns 30 anos Que eu adorava Que eu perdi Mas eu disse Quer saber Eu vou voltar Usar um colar colorido Que eu gosto E assim Eu estou me divertindo Comigo Mas você sabe Você estava contando Todo o seu pioneirismo No feminismo E mesmo as suas atitudes Né? E Na sua produção A mulher A minha impressão A impressão A impressão Que eu tenho É que a mulher Enxuga gelo A cada geração A cada geração A mulher é pioneira A cada geração A mulher desafia Para ser esvaziada Em seguida Porque isso Fala sobre isso Era como se não tivesse havido Bem concomitante Com o reflorescer O reflorescer Do movimento feminista Sobretudo nos Estados Unidos Na Inglaterra Então É como se a mulher A mesma coisa Da mulher dona de casa Que tem que arrumar A casa todo dia Fazer a cama Todo dia Cozinhar Todo dia A mulher intelectual A mulher que tem Ambições Para a sua condição De mulher Ela também é apagada A cada geração Não é verdade? E a gente tem que fazer Um esforço Eu acho De reconhecimento Da memória E da história Hoje eu vesti preto Eu vou lhe dizer Por que Não é comum É a segunda vez Que eu visto preto Nesse programa Acho que é Em um ano Por que eu vesti preto? Porque hoje eu soube Que foi recomendado Aos ministérios do Brasil Não lembrar Os 60 anos do golpe Nenhuma Celebração Ou evento Ou atividade Que lembre Os 60 anos do golpe Porque como bem disse O nosso presidente Aquilo já passou E vamos Ele usou até um verbo É uma coisa Que até As coisas quando me aborrecem Eu apago Mas enfim Que queria dizer isso Não vamos remoer Bem Não vamos remoer Porque os corpos foram moídos Não há como remoer Corpos Que viraram Cinza Não é a massa Então eu hoje Botei preto E eu não vou ser Você já está de preto Porque a gente É muito triste A gente vê a história Do Brasil negada E aí como será? Quando chegar o 21 de abril O dia do Tiradentes 21, 22 22 de abril Não, 21 de abril Não vai se comemorar O Tiradentes Porque já passou Quando chegar O 13 de maio Não vai se comemorar A abolição da escravatura Porque a escravidão Já passou Não vai se lembrar Do zumbi Porque Palmares Já passou Entendeu? O que que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar Só do Bolsonaro Mas ele também já passou Então eu queria que você Discorresse sobre isso Eu não vi O nosso presidente Falando isso Mas Isso aí Você não viu Eu também não vi Esse momento Eu li Essa notícia Que eu estou dando A você agora Foi postada Na Folha Ontem Na Folha de São Paulo Eu posso até ler aqui Mas eu Veja só Estou te falando isso Porque é absurdo Você está ponderando O absurdo Do apagamento histórico Então A história É um lugar dos fatos E evidentemente É um lugar das narrativas Podemos contar Ou podemos esconder Certamente Isso deve ter sido dito No contexto De uma tentativa De não ofender A moral Dos militares Do Brasil Porque os militares Andam histéricos demais E sempre propondo golpes Envolvidos com O golpismo geral Da nação Enfim Aqui no Rio de Janeiro Isso é É muito mais intenso E mais pesado Eu acho A sensação Desse Desse militarismo Por aqui Até porque A continuidade Grotesca disso É também O milicianato Que aqui é muito presente Então essas políticas Da brutalidade Do assassinato Da matança Enfim E da preservação E da construção De um sistema De privilégios Para eles mesmos Então eu entendo Até que Lula Não queira confusão Com essa gente Mas aí é uma lástima Falar uma coisa dessas E a gente não vai poder Fazer coro a isso Porque somos Pessoas envolvidas Não podemos Ofender a memória Dos nossos mortos Não podemos apagar a história Por uma questão De honestidade Epistemológica E intelectual E cidadã Então eu lastimo muito Que isso tenha sido colocado Mas acho que você levanta Um aspecto Muito importante Que é o apagamento Dessa história Para não ofender Suscetibilidades Imagina né gente Não tem coisa mais cafona Do que militar Cafona Grotesca E isso Sempre aquele Aquela produção De efeito De poder A partir Da desqualificação E do grotesco Que tem vencido No Brasil Mas competentes Para isso Para isso Para isso São bons nessa Atividade De Gerar medo Gerar medo E Intimidação E violência E mais violência E consolidar E manter E sustentar O seu lugar De privilégio Mas é muito interessante Fazer essa relação Também com a história Das mulheres Que você começou fazendo Que de fato É uma história De apagamento Tem um Aquela história Das mulheres Aqueles cinco volumes Da Michelle Perrault E do George Duby No prefácio Daquela edição Cinco volumes Imagina né A história da humanidade A história dos homens Ocupando bibliotecas Infinitas Mas a história das mulheres Tem cinco voluminhos né E aí No prefácio Eles falam né A história das mulheres É uma história De esquecimento Então Essa é a questão Nós somos sempre Apagadas Sempre esquecidas A consciência Dessa história Também É fundamental Na Produção Da nossa luta Eu até costumo dizer E o de que Nós mulheres vivemos Em luta Enquanto que os homens O patriarcado né Porque obviamente Existem os homens Que são exceção A essa regra Mas o patriarcado Vive em guerra Contra o mundo Contra a vida E as mulheres Entram nisso né As mulheres aliás São o corpo preferencial Dessa guerra Que os homens travam Contra a vida né Contra as nossas vidas E contra a vida De uma maneira geral É um sistema de guerra De matança De morte De genocídio né E o dinheiro Tem a ver com isso A abstração Mesma do capital Tem a ver com isso né Mas então A consciência De que nós somos Apagadas É importante Eu mesma Eu sou uma mulher De cinquenta e Quase cinquenta e quatro anos Já tenho uma história né Nessa altura da vida Tenho muita consciência Da minha história E desde garota Eu sabia Que eu precisava Construir uma obra Se vai ser boa Ou não Eu tinha consciência De que E que a minha obra É uma obra Difícil de apagar Porque ela é uma obra Escrita E na nossa época A gente tem Essa difusão Do texto Então Escrevi muito mesmo Escrevi Escrevo Todo tempo É o meu jeito De viver Agora As mulheres estão Produzindo obras Cinematográficas Cada vez mais Obras midiáticas Obras Científicas Obras Nas mais diversas áreas E essas obras Nas mais diversas áreas Elas tendem também A redesenhar O cenário Então Hoje Mais da metade Acho que mais de Sei lá Sessenta por cento Das pessoas Que fazem parte Das universidades São mulheres São as mulheres Que no século XX Começaram a reescrever A história E começaram a contar A sua história E começaram a recontar A história da arte A história da música Da ciência Todo tempo Isso está se tornando Cada vez mais popular Tem cada vez mais mulheres Com consciência Da sua condição de mulheres Com consciência Portanto Desse apagamento Desse esquecimento E tentando produzir coisas Para deixar consolidado Que aqui A gente vai ter que começar A contar outra história Agora Nada disso E você tem razão absoluta Ao falar sobre isso Nada disso vai acontecer Sem muito esforço Só que eu me movo Muito pela esperança De que vai ser diferente Sabe? De que cada coisinha Que a gente faz Sei lá Que uma foto Que a gente posta No Instagram Com punho De luta feminista Está valendo Sabe? Eu vivo O meu cotidiano Todo tempo Pensando em como Produzir Um metabolismo feminista Na vida E não é nada fácil Obviamente As instituições Família Qualquer uma Que a gente vai pensar O Estado Qualquer instituição É sempre machista E o machismo É a metodologia Que instaura Esse metabolismo Nas relações E aí Eu comecei a ser Feminista Assim Com Porque a gente Erra também Mas quando Eu me dou conta Eu viro o jogo Para ser feminista Eu melhorei Minha relação Com a minha mãe Porque eu resolvi Ser feminista Com a minha mãe Então desde que Eu sou feminista Com a minha mãe Nós somos melhores amigas O que é ser feminista Com a sua mãe? É Não esperar Que a minha mãe Seja a minha mãe Por exemplo Claro que você Faz uns 30 anos De análise Mas Eu olho para a minha mãe E olho para ela Assim O que Ela vive hoje E eu penso Nossa Que pessoa Minha mãe foi destruída Pelo patriarcado Eu olho para a minha mãe E penso Nossa O que sobrou O que sobra da gente Quando a gente está ali Envolvida com Esse apagamento Das vontades Dos impulsos E a destruição corporal E essa coisa E essa coisa Das mulheres Ficarem cuidando De todo mundo E não cuidarem Delas mesmas Então E eu fico E eu fico Apoiando a minha mãe E brincando com ela E sendo amiga dela Então eu não tenho mais Nenhuma Nenhuma neurose Claro Eu já fiz muita análise Mas eu não tenho mais Nenhuma neurose Com minha mãe Isso é uma coisa Muito adorável Eu sou feminista Com a minha filha Sou feminista Com a minha mãe Sou feminista Com a minha filha Sou feminista Com as minhas amigas Mais próximas Sempre que eu posso Eu vou ser feminista Com a mulher Que eu não conheço Pra mim Se uma mulher é feminista Já é minha amiga Espero que não dê problema Entre nós Porque eu adoro O mundo do feminismo As mulheres em luta Me sinto sempre Solidária Me sinto sempre Acompanhada Quer me ver feliz É uma festa feminista Ontem eu passei Na passeata Aqui no Rio Ah, que alegria Ah, é? Que alegria Conta, conta a passeata Foi assim Eu passei muito rapidamente Porque eu estava Entre um evento e outro Mas eu fiz questão De atravessar aquela passeata E ali na Candelária Rio Branco e tal E por sorte Fui encontrando Pessoas que eu conhecia Fomos fazendo algumas fotos Ah, que alegria E eu vi aquelas mulheres Em luta Com suas bandeiras Com suas fantasias Com suas performances Você foi, Camila? Desculpa Ah, quando for Me chama, hein? Foi As mulheres com As mulheres com seus cantos As mulheres com seu colorido É sempre tão bonito E tem uma coisa que pulsa Que é um desejo De fazer uma diferença Um desejo De ter um mundo De abrir caminho Com essa passeata Para um mundo melhor E as mulheres E as mulheres têm feito isso Ao longo da história E claro Você tem toda razão É um massacre O que a gente vive A gente viu essa estatística Que é por baixo Dez mil mulheres Vítimas de feminicídio Em nove anos Mas tem muito mais do que isso Tem muitos feminicídios Que não são catalogados Por que que eles fazem sempre Existe uma coisa Da extrema direita E da direita E dessa mídia corporativa Que eles sempre procuram Abranger O período De um governo Do PT Quando fazem esse tipo De levantamento estatístico Quando a gente sabe Que o aumento Dos feminicídios Se deu A partir Do golpe em Dilma O golpe em Dilma Foi um feminicídio Político Feminicídio político Que deu início A essa série De assassinatos Pavorosos Você concorda Que isso acontece? Então Acho que isso acontece A gente tem que tomar Muito cuidado Com essa mídia Essa grande mídia capitalista Certamente Faz um discurso Antipetista E o antipetismo É uma energia Antipetista Ou antipovo Ou antijustiça social Eu acho que aí Fica próximo E eu acho que Mal ou bem Com todos os seus defeitos O PT É o partido Que se ocupa disso E mal ou bem A esquerda Com todos os seus defeitos Ainda é O baluarte Da democracia No Brasil E o PT Com todos os seus problemas Continua sendo também O único partido Pró-povo Junto ali Uma certa esquerda Junto vai O PSOL O PCdoB E tal Mas É curioso isso Que a esquerda É o baluarte Da democracia No Brasil E que tem que fazer Todo esse jogo Para não ferir Os ânimos A suscetibilidade Do centrão Direita E tarará Para Sustentar Uma governalidade Fazer esse país Minimamente viável Então todo mundo Entende isso também O jogo de cintura Que Lula tem que fazer Que o PT tem que fazer Eu compreendo tudo isso Tenho as minhas críticas Como todo mundo tem Porque afinal de contas Não se trata De ficar De ficar assim Naquele aplauso eterno Ingenuo A gente tem noção Real A gente faz uma análise Realista Da situação E a gente sabe Que as coisas Não podem ser muito Diferentes do que Elas estão sendo E Bom Mas Acho que Tem coisas muito Complicadas também Para se resolver Estou falando isso Pensando Uma coisa complicada Como deve ter sido Reconstituir O Ministério das Mulheres O Ministério dos Direitos Humanos Como deve ter sido Depois a destruição Feita por aquela Personagem curiosíssima Que tinha no passado Que hoje é uma senadora Que se chama Damaris Alves Então Essa personagem Continua Também Articulando Para destruir Exatamente E ela foi colocada Num lugar estratégico Imagina a estratégia Que é típica Da extrema direita De produzir inversões Nos discursos Nas práticas E nas instituições Então Sempre Produzindo uma grande confusão Você vê uma mulher Num Ministério das Mulheres E dos Direitos Humanos Que era o caso E essa mulher Interrompe As políticas De proteção Às mulheres A verba O dinheiro destinado A essas políticas Ele não foi utilizado No caso do governo Do Bolsonaro Acho que era 70% Algo assim Que ela não aplicou Que não foi aplicado Na produção De políticas Na defesa Enfim Na manutenção De políticas De defesa De proteção Das mulheres Então A gente tem que levar Isso em consideração Não é fácil Você Remontar Uma máquina Que foi destruída A máquina do Estado Foi destruída Claro Sempre em benefício próprio E essa destruição Foi diabólica Foi monstruosa Não foi Uma Não foi uma Uma destruição Apenas Digamos assim De um capitalismo Básico Que não gosta do Estado Não foi só um neoliberalismo Que fica minando o Estado Para construir um Estado Muito forte Para os ricos Foi algo Do meu ponto de vista Maligno Diabólico Destrutivo Falo de diabólico Por oposição ao simbólico Digamos No universo simbólico A democracia é simbólica Então a gente tenta Ser diplomático É o que o Brasil Está fazendo agora Você tenta Encontrar caminhos comuns Você vai dialogando Com todas as dificuldades Mas nos contextos Malignos Diabólicos É a destruição Pela destruição Que entra em cena E isso foi Produzido no governo Bolsonarista Por todos os seus agentes Então Essa inversão Uma mulher Que deveria defender Os direitos Das mulheres Vai lá E destrói Os direitos Das mulheres Colabora Para destruir Colabora Para fazer o mal E faz o mal Então isso foi algo De uma orquestração É genial Se você pensar bem É genial Do ponto de vista político A destruição Ela é genial Foi uma competência Extraordinária Então Você veja a questão Dos indígenas E que por trás Estão Os Os Grandes Do agro E por trás Estão Os Garimpeiros Por trás Está A milícia E ela vai Na coisa Que ingenuamente Chamávamos De índios Pois é Então Tem um Tem um trabalho É Sistemático E organizado Programático Do extermínio Dessas pessoas Que são Indesejáveis Para o sistema No caso Dos indígenas Imagina Essa população Toda E suas terras O interesse Os interesses Todos que estão em jogo Sobre as terras brasileiras Desde De que existimos Como Desde os bandeirantes Desde o peruvage Caminha É Então Infelizmente Faz parte Do nosso DNA Como Território Colonizado Pela Europa Então Essa descoberta Também Que a gente Está fazendo Agora Desse outro País Desse país Que tem Outros Povos Desses muitos Povos Que foram Dizimados E que agora Se levantam E ensinam Também As pessoas Que como nós Não somos Indígenas Mas não somos Signatárias Da destruição Dos indígenas Estamos com os indígenas Queremos defender Os indígenas Também não somos Pessoas negras Mas defendemos As pessoas negras Não queremos Que elas sejam Vítimas de racismo Abominamos O racismo E abominamos Também a branquitude Como lugar de privilégio E assim por diante Então Isso é ser feminista Isso é importante Agora é claro Que o feminismo Também não é Benquisto Temos um país Atualmente Que se encaminha Para uma ditadura Uma teocracia Ditatorial Agora eu vinha De táxi Aqui pra tua casa E o Motorista É muito comum Aqui no Rio de Janeiro Mais do que em São Paulo Em São Paulo Os serviços São tratados De outra maneira Então você não pode Colocar uma música Gospel Assim da sua igreja E ficar ouvindo A pregação No táxi Tem um certo respeito Ainda Aqui no Rio não tem Eu peguei um Uber Na verdade Black Que é mais caro E o sujeito Lá escutando aquilo Mas eu não quis Pedir pra ele Baixar o som Ou desligar Aquele rádio Porque eu não estava Afim de escutar O culto dele Porque eu não queria Ofender Não queria chatear Não queria nada Então o que eu fiz Fiz uma coisa Que eu aprendi A fazer aqui no Rio Que eu também aprendi A fazer no Rio Grande do Sul Que também a gente faz Em São Paulo Quando precisa Quer ser um pouco Mal educado Com certeza que ele voltou Uma coisa A música A foto As músicas que eu escuto Eu ando muito musical Desde que eu voltei pro Brasil Eu estou muito musical Tudo quanto é show Escuto música o dia inteiro E aí comecei a colocar Muitas músicas De muita Muito sofisticadas De qualidade Mas não fiquei escutando Até o fim Eu ia mostrando pra ele Várias MPB Música clássica Música minimalista Eu fui colocando Várias músicas Pra que ele percebesse Que existe um repertório Que vai além do gospel Porque também Eu fico sempre com pena Das pessoas E qual foi a reação Do motorista? Ah, ele teve que baixar o som Aí eu comecei também A mandar Liguei pra todos Meus amigos Minhas amigas Mandei recado Falei com a minha mãe Fiz de tudo Nação política Criando pra ele É, criando pra ele Uma outra paisagem sonora Eu sou muito preocupada Com a paisagem sonora Com as paisagens, né? Com o que a gente vê Com o que a gente escuta E assim por diante E fiquei pensando Meu Deus O Brasil está dominado Por essa Lavagem cerebral Religiosa E se a lavagem cerebral Cristã Judaico-cristã É A lavagem cerebral Monoteísta, né? Judaico-cristã Islâmica Já é muito dura? Toda religião tem a sua Ao mesmo tempo Cada uma dessas religiões Tem a sua beleza Mas Quando Quando é religião Eu acho bonito Porque nós temos muito São seitas, né? Que não são religiões Então Mas assim Você pega, por exemplo Uma história de Deus Da Karen Armstrong Que ela fala Das três religiões monoteístas Ela faz uma imagem Muito bonita Dessas três religiões Então Eu também assim Não sou aquela pessoa Que odeia as religiões Eu odeio, obviamente As inquisições As maldades As violências Os patriarcas Os patriarcados Esse tipo de coisa Mas É terrível Justamente Quando a gente vê O capitalismo Se transformar em religião E a religião capitalista Que Transforma Deus Numa mercadoria Jesus Cristo Numa mercadoria O diabo Numa mercadoria E começa esse processo De mistificação E invade corações e mentes As pessoas interiorizam A partir Do seu sofrimento Do seu abandono Do seu desamparo É natural que a gente Vá procurar Alguma coisa transcendental Que nos dê sentido Ou rituais Ou companhias Ou uma comunidade religiosa Tudo certo, né? Mas é muito terrível Quando tudo isso é manipulado Eu O que eu não gosto na vida É de Manipulação Enganação E mentira Eu Acho que a verdade É bonita Então se a gente puder Falar a verdade Não De maneira cínica Porque o cinismo É um Implica um uso Violento Da verdade E Aliás O sistema fascista É um sistema baseado Na mentira E no cinismo Mas é tão bom também A gente poder Falar Fazer aquilo que O Foucault estudou muito isso Que é a parrésia Falar a verdade E nem sempre a gente pode Porque Enfim Às vezes você pode Machucar pessoas Às vezes você pode Ofender Às vezes você pode Criar um grande problema Mas na parrésia Ou parresia Eu acho que a gente pode Pensar nesse exercício De uma sinceridade Que não ofende Porque A gente não deveria Nunca se ofender Com a verdade A verdade é bonita Do meu ponto de vista Agora A mentira Ela é feia Ela é E aí Claro Temos que discutir Também o que seria O belo Porque o belo Também não tem Não tem hoje Já desconstruímos Tudo isso O que é a grande Beleza Eu vi Eu vi esses dias Uma pessoa Que é da minha família Um grande amigo Que eu tenho Que é uma pessoa Também De uma das minhas famílias Que é o Luiz Carlos Menezes Que é um professor De física Da USP Uma pessoa muito importante Para mim Vou citá-lo Pelo seguinte Ele é um homem De 80 anos Ele foi assistir Um debate De um livro meu E aí ele Começa a contar Contar uma história E ele diz assim A coisa mais bonita Politicamente Que a gente viu Nos últimos tempos É a chegada Das mulheres Dos indígenas Das pessoas Negras E das pessoas LGBTs Na posse Não Ele não está falando Da posse Ele está falando Da cena política Mas a posse A posse Representou isso Isso Aquela cena Da subida Muito importante Da rampa A subida da rampa Com os cachorros Com a Jansa O Lula Os jovens As pessoas Representadas Na realidade Dos brasileiros A empregada Doméstica Foi bonito Foi importante Porque foi emblemático E o país Vive de símbolos A história De um país Vive de símbolos E na vida Da multidão É isso Você vai Na passeata Do 8 de março Lá estão As mulheres De todas as cores De todas as sexualidades As mulheres trans As mulheres cis As mulheres negras As mulheres indígenas As mulheres da política Que a gente sempre tem que proteger E ajudar E levar adiante As mulheres com deficiências É tão bonito ver isso É tão bonito ver uma pessoa presente Uma pessoa que pode chegar Que pode entrar E que ela não seja tratada como uma intrusa Porque a gente também vira isso Nos lugares Nos lugares onde nós aparecemos Nós mulheres aparecemos Nos espaços de poderes Começamos a ser tratadas como intrusas Eu tive essa experiência Como privilegiadas Mas assim Sempre Sim Privilegiadas Olhadas com desconfiança Exatamente Nesse lugar Onde você Te olham De esguelha Te olham De cima Abaixo Te olham Como se você não Devesse estar ali Te olham Às vezes até Com inveja Que pode ser a interpretação Mesmo Desse lugar Do privilégio Tem um lugar Onde você é jogado Para fora Por aquele olho E aí vem essa coisa Da intrusa Teve um livro E o de que eu publiquei Em 2019 Chamou A Delírio do Poder Tem um capítulo Sobre a intrusa E eu conto nesse livro Muita história Da minha candidatura Aqui no ano de 2002 A governadora Ali eu aprendi O que era ser uma intrusa Ah, vamos falar Mas antes Eu queria voltar A gente vai falar Sobre a intrusa Candidata intrusa Realmente você foi uma intrusa Sim Assuma Mas antes de falar disso Eu queria voltar Ao confronto Entre verdade e mentira Você acha que é só A política fascista Que mente? Não Eu acho que os jogos de poder Sempre manipulam a mentira Então a mentira está Da esquerda Da extrema esquerda Da extrema direita Ela está lá sendo manipulada Mas tem um certo espectro Acho que os jogos de poder Sempre implicam isso Mas eu acho que tem um certo espectro Aí nessa miríade Que envolve pessoas sinceras Tem gente sincera na política E é menos comum A ver isso na extrema direita Ou é totalmente incomum? É totalmente incomum Eu acho que ali é totalmente incomum E até porque quando a verdade é dita Ela é dita de maneira cínica O traço cínico é do fascismo O fascismo sempre implica o cinismo E outras coisas mais Mas o cinismo está sempre lá Assim, claro Quando a gente fala esquerda e direita A gente está falando de um espectro político De posicionamentos Mais pró Mais contra o povo Enfim É todo um jogo muito complexo Mas vamos pensar em termos de jogos de poder Então vamos voltar à intrusa Vamos à intrusa Você foi uma intrusa Eu sou uma intrusa Você é uma intrusa em todas as suas atividades? Sim, intrusa A minha mãe disse que eu nasci em 10 minutos Minha mãe disse que eu já fui chegando Ela disse que eu nasci em casa Você não tem tempo Não, não tenho Eu sou rápida Eu sou uma ariana Com lua em ares Com assinamento de sagitário Já fui Ah, peraí A Alexa está falando Alexa, cala a boca Tchau, Alexa Então, aí a minha mãe conta Que ela sentiu dor Na porta da cozinha E caminhou até o quarto Eu nasci Olha Foi assim E eu sou muito assim mesmo Então eu sempre quis ir rápido Não tenho paciência E aí Só que eu gasto meu tempo escrevendo Né, Yudi Então é uma profissão Essa que eu arranjei pra mim E ser professora de filosofia é a mesma coisa Ou fazer artes visuais é a mesma coisa Muita paciência Eu tenho que ficar Muito concentrada Mentalmente Nas coisas que eu faço Então você imagina Uma pessoa que gosta de tudo muito rápido E tem isso Eu sou muito agitada Eu nunca paro As pessoas que vivem comigo Dizem Nossa, você não vai parar Não, não vou parar Se eu termino de escrever meu livro Eu vou fazer comida Se eu termino de fazer comida Eu vou limpar a casa Se eu termino de limpar a casa Eu vou correr Vou sair andando Eu nunca fico parada Acordo cedo E quando eu vou dormir Eu já deito Nem vejo Quando que a cabeça deitou no travesseiro Porque eu já durmo Não fico enrolando Bom, tô contando isso Só pra dizer que Eu acho que eu sempre fui intrusa Porque Veja Eu fui estudar filosofia Primeiro que Classe social Eu não sou uma burguesa Eu venho de uma classe complexa Eu não venho simples Assim, eu digo até As pessoas simples são muito complexas Eu venho de uma grande confusão De classes sociais E uma história muito confusa Mas Eu venho de uma família pobre Uma família que teve uma experiência de pobreza Na minha casa não se falava a palavra pobreza Eu vou aprendendo isso Vou estudar filosofia Quem estuda filosofia na minha época? Eu era a única mulher Eu sou a única mulher que vou Que entro Que vou fazer um mestrado Que sou bem sucedida Que vou fazer Eu sou a única mulher que entro num doutorado Que ninguém entrava Que termina um doutorado muito cedo Na minha época 29 anos Era muito cedo Naquele monte de homens Eu vou dar aula em universidades Que eu sou a primeira mulher Que vou dar aula E vou E eu acho sempre Hoje em dia a gente fala Tanto da invisibilidade A queixa da invisibilidade Eu tenho certeza Que eu Branca E tudo Vai Isso é um privilégio Que eu acho que Ninguém me viu Porque eu era branca Porque se eu fosse preta Tinham me visto E não tinham deixado eu passar Então a invisibilidade Tipo Eu não estava marcada pela raça Então eu pude passar Ninguém me viu A invisibilidade contou a meu favor Num jogo De inversão Então Eu fui ganhando os meus dinheiros Nunca fiquei correndo atrás de dinheiro Eles vinham Os meus dinheiros me chegavam Eu sempre achei o mundo Muito generoso comigo Sempre ganhei muito Das pessoas As pessoas sempre me deram muita coisa As pessoas e as instituições E a minha troca com o mundo Sempre foi uma troca Que eu Eu penso que tem que ser Uma troca de generosidade Eu gosto da energia Da generosidade Então Eu dou tudo o que eu posso E eu também aceito Tudo que me dão E aceito também as brigas E na política Como é que a coisa aconteceu Uma Bom Então eu estava acostumada A universidade Eu me lembro uma vez Numa universidade Eu dei aula em universidades privadas Muitas E aí eu me lembro de um colega meu Assim Eu bem jovem Eles todos mais velhos Eu era a única mulher E um colega meu Meu chefe Ele disse assim Eu exigi O meu salário Eu disse Não Mas eu quero ter Tal cargo horário Com tal salário Aí ele Marcia Por que você acha Que você pode Exigir uma coisa dessas Eu falei Que eu sou a única mulher E a única doutora Aqui nesse lugar Só por isso Vou embora Se não Vou embora O que eu vou ficar fazendo aqui Eu acho que vou ficar aqui Trabalhando de graça Eu não né E eu trabalho muito de graça Eu faço muita coisa de graça Com o maior prazer Mas ali No jogo Do poder Das instituições Eu que nunca gostei Desses poderes Eu nunca gostei De controlar De mandar Eu gosto de escrever Eu sempre gostei De ficar lá Tentando escrever melhor Não é nem que eu soubesse escrever Eu queria escrever É um esforço meu Eu sei que eu tenho melhorado Ao longo da vida Mas sempre assim Nessa troca E sempre assim também Tendo um pingo de noção De um lugar De mulher Nesses processos aí Bom E aí Paguei Muitos Paguei muitos preços Né E na política Como é que a coisa aconteceu 2013 Que é um livro Que é um livro mais sério Levando a uma leitura Da realidade brasileira Por isso que esse livro Fez tanto barulho Também naquela época Ninguém tinha falado De fascismo ainda Assim né Através de um livro E tal Então acho que esse livro Foi o primeiro Talvez Provavelmente Eu tinha Eu vinha escrevendo Artigos Mas enfim Aí Em 2013 Aquela confusão E Eu Percebendo que tinha Uma manipulação Ao mesmo tempo Muito convocada Por aquela coisa Daquela gente Na rua Tudo aquilo Aquela Aquela Batalha Aquela Coisa na rua Aquelas multidões Aquele negócio todo E Aquilo era Emocionante Mas é claro Quando a gente Viu o Jabor Falando O Jabor Num dia fala mal No outro dia fala bem Ali você viu Ixi Essa basculagem Já deu Já Óbvio Que esse negócio Aqui não é do bem E aí Eu Fui procurar O Pessoal Para me filiar Eu me filiei no Pessoal E por quê? Porque eu achei Que naquele momento A gente tinha Que deixar claro Que a gente Não ia ficar Em cima do muro E eu era uma pessoa Professora de Filosofia Transitando aí No território Do diálogo Falando com muita gente Naquela época Eu fazia muita palestra Para todo mundo Ia para onde me chamavam Ia no presídio Ia na empresa Ia no banco Ia na Empresa pública Privada Universidade Rua Praça Estava sempre Em qualquer lugar Que me chamassem E para mim Isso era uma política Já Era a minha política Pessoal De falar com Falar com as pessoas E fazer transitar Essa reflexão Tranquilamente Porque isso era Muito fácil Para mim Como continua sendo Não tenho nenhum problema De dar uma aula Gosto Me candidato Tem o cursinho Popular lá Me chama que eu vou Eu vou dar aula Gosto de dar aula É meu negócio Gosto muito disso Gosto desse encontro Para falar das ideias Enfim E aí Só que E aí eu fiquei No pessoal E aí eu fiz Uma experiência Com o pessoal De São Paulo Primeiro E aí eu vi A rigidez partidária Aí eu vim para o Rio E eu também vi A rigidez partidária Nós mulheres Começamos a fazer Uma unidade das esquerdas Então a gente se reunia Num grupo Que eu Que eu Dei a ideia A gente fundou Um grupo Que virou Uma espécie De movimento Que é a bisavó De todos os movimentos Por mais mulheres Na política Que é a partida Que surgiu aqui no Rio No começo de 2015 Então ali Com a partida A gente criou Muitos debates No Rio Em São Paulo Em Porto Alegre Em Minas Em vários lugares A partida Estimulou muitas pessoas Tem mulheres Que nasceram Dentro da partida Foi a sua primeira Experiência Política Mulheres que fazem política A Marielle Fazia parte da partida A Nilce Freire Várias mulheres De sindicato Mulheres de diversos partidos As mulheres do PCdoB Vinham As do PT As do PSOL E nesse meio do caminho A gente ia Se ajudando Se ensinando Se movendo Tentando se entender E tinha uma coisa Muito bonita Que era A gente se acompanhar Por isso que depois Eu escrevi um livro Que foi publicado Em 2018 Que se chama O Feminismo em Comum E ali Tem uma frase Que muita gente cita Faz em camiseta Bandeira E tudo que chama Que diz O feminismo É o contrário Da solidão E eu aprendi Muito isso Nesse movimento Eu fui entendendo Que eu não estava sozinha Com as mulheres Era mais fácil E a gente transitava E transversalizava Dentro dos partidos Então a gente Já vivia uma experiência De unidade das esquerdas Que não era muito fácil De fazer com os homens Não era nada fácil Aliás E uma das coisas Que mais me feriu Me deixou incomodada Foi quando O Lauro Jardim Na véspera da eleição Ele publicou um texto Dizendo Marcia Tiburi frustra A unidade das esquerdas No Rio de Janeiro Ele escreveu isso Porque eu não aceitei Na véspera da eleição Renunciar A minha candidatura Que era uma expectativa Que alguns homens tinham E que rolou uma conversa Entre PT e PSOL Para que isso acontecesse Eu teria feito antes Até porque a gente queria Em 2018 Apoiar o PSOL A gente queria apoiar o Tarcísio O PT queria O PSOL não aceitou O nosso apoio E eu me tornei candidata Também por conta disso E porque não tinha candidato Então essa é a triste realidade Não é porque eu era o máximo Porque eu era maravilhosa Porque eu era incrível É porque na verdade Eu não tinha uma pessoa E é triste falar isso Eu queria contar uma história Mais heroica Mais trágica Não É uma história bem banal até E é triste Mas aí você encontrou o Lula Num determinado evento E você aí resolveu Sair do PSOL para o PT É, o que aconteceu? Eu saí do PSOL Em 2017 E a única pessoa Que veio me perguntar Por que fiz isso Foi a Marielle Porque a gente Estava sempre juntas Assim, toda semana De 15 em 15 dias Enfim, a gente estava Sempre nessa coisa A nossa conversa Sobre candidaturas E caminhos Para mais mulheres Na política Seguia Muito bem Bom E aí eu saio do PSOL Por conta do Lava-jatismo do PSOL Foi isso que me fez Saí Punitivismo Era um punitivismo E um lava-jatismo E muita gente Defendendo a Lava-Jato Aquilo era inacreditável E eu também Por mais que o PSOL Tivesse essa marca Antipetista Que eu também tinha No começo Eu gostava De uma esquerda Mais radical Depois eu fui vendo Que era muito Que aquele antipetismo Era muito nefasto Que eu também tinha Me deixado levar Um pouco por isso Era um preconceito Da classe média É E aí Pois é E do intelectualismo E daquele tipo De esquerda Muito abstrata Que eu era Eu era de uma esquerda Abstrata Eu não venho Nem da família Nem do meu lugar Eu não venho da esquerda Aliás Eu não venho de lugar nenhum Eu venho do grotão Não Você é uma intrusa É Exatamente Eu venho do lugar nenhum Eu venho de um lugar Absolutamente abstrato Fora da luta histórica E aí Dessa gente que sobrou Eu venho da bastardia Esse é o meu lugar Histórico Então Imagina Pessoas que vêm da bastardia Procuram um lugar Para ficar Aí Eu vou lá no partido Porque eu quero ter Uma experiência daquilo Aí eu vejo Que aquele partido É muita Muita contradição Ao mesmo tempo Tinha coisas muito interessantes E bacanas E continua tendo Eu adoro As mulheres do PSOL São muitas mulheres gênias Maravilhosas Adoro E aí Aqui no Rio No Rio Grande do Sul Em São Paulo E por aí afora No Brasil todo E apoiei muito Essas mulheres Sempre que foi possível E tal Só que aí eu saio do PSOL E fico um tempo Sem partido Só que eu estava Envolvidíssima com o PT Desde a defesa Da Dilma Em 2000 A partir de 2016 Quando a Dilma Em 2015 O pré-golpe Eu já estou muito Eu já estou praticamente Eu estou lá no PSOL Mas eu estou praticamente Uma petista De tanto que eu defendo A Dilma E defendo o Lula E defendo Defendo E eu vou me envolvendo Com aquilo E vai sobrando para mim Então Dilma é odiada Todo mundo que Defendia a Dilma Recebia um pouco Daqueles ataques Ou em gradações diversas Você também era levada No roldão Da maledicência Das acusações Da violência E aí Eu vou me aproximando Muito de Dilma Aí de repente Começo também A defender O Lula Vou me aproximando Muito de Lula De Dilma Das pessoas do PT E quando eu vejo Eu estou muito dentro Dessa conversa E eu gosto De um partido Eu gosto Da ideia de partido Eu gosto Do debate Com as pessoas Eu gosto Assim como eu gosto Da sala de aula São instâncias muito diferentes Você está falando De que ano? Isso aí é Aí Começo Quando eu me filio É 2018 já Eu já estava Até aqui De encrenca Eu tinha ido Para uma entrevista E aí eu Assim Eu estava sempre Com o pessoal do PT Eu estava sempre No carro elétrico No caminhão Eu estava sempre lá Numa conversa Estava sempre lá Tentando ajudar Tentando falar Tentando Enfim E era uma coisa Que não era Eu que me propunha Eu era combinada mesmo As pessoas me chamavam E eu ia E a gente estava junto Então a gente já estava junto Já estávamos de mãos dadas Só que tem uma hora Que eu decido me filiar Que é o pior momento do PT E aí Por que eu fiz isso também? As pessoas começaram a dizer Que eu estava louca E ok Talvez estivesse Mas eu Eu tinha um Um chamamento moral Eu vi o barco afundando E eu pensava O Brasil Que deu certo É o Brasil do PT É uma questão Nacional É uma questão Nacionalista Praticamente Defender o PT Patriótica Patriótica É isso mesmo Era o meu patriotismo Em jogo Eu adoro o Brasil Eu sou muito brasileira E aí Eu me sinto E agora Tive que viver fora do Brasil E eu me senti mais brasileira ainda E aí Eu me fili O PT No momento Acho que o Lula Faltava um mês Para ele ser preso Foi em março Foi um pouco antes Da Marielle ser assassinada Que eu me fili O PT Em março Março Acho que foi dia 7 de março De 2018 E aí O Lula Assina a minha ficha Eu fui almoçar com ele Em São Paulo Ele ainda disse assim Tem certeza? E eu Claro Não Vamos nessa É uma manifestação E naquela época Teve muita gente Que fez a mesma coisa Mas eu tinha lá Um certo povo Que me conhecia Então Eu também Eu sempre penso nisso A gente tem que fazer Aquelas coisas Que a gente acredita Acredita que são importantes Para o coletivo Eu sou muito assim De achar que certas atitudes Elas podem ser Não que elas sejam O exemplo Mas que elas sejam Exemplares E muitas pessoas Fizeram isso E todas essas pessoas Foram exemplares Nos seus contextos E eu também fui Aí Eu estava muito preocupada Vendo a catástrofe E eu tenho Assim Toda mulher é meio bruxa Né? A gente fala isso Percebe antes É, então E a minha evidência É política Então eu via O fascismo chegando Eu via Eu falei O Bolsonaro vai ser presidente As pessoas diziam Ai Imagina Março tem cada ideia Comecei a ser exagerada Sabe? As pessoas falavam assim Eu é Me ouçam Aí eu fiquei com aquele negócio Que a gente chama de Complexo de Cassandra Né? Você vai avisando Fazendo as profecias E ninguém te ouve Né? Ninguém te ouve Mas tinha umas pessoas Que ouviam até E aí eu estava Numa época que eu falava Muito publicamente Sobre isso Falava, 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 falava Escrevia aqueles livros Todos de política Que são crônicas Ou Etnografias políticas Aí do Brasil Entre 2015 E 2020 Eu escrevi vários livros Relacionados à análise Do fascismo brasileiro E aí Eu E aí foi isso Aí eu fui me filiar E só que eu estava aqui no Rio E o Rio é muito pequeno Quem faz política aqui É muito pouca gente, né? Então você acabava Se juntando com as pessoas E de repente a minha casa Aqui no Na Rui Barbosa Estava sempre cheia de gente E Era a militância Os ativistas Os artistas Porque A gente precisava Lá na Urca Já era assim Quando eu morei na Urca A gente precisava De um espaço Para debater E para ver O que a gente ia fazer Então Como eu tinha muita ideia Eu tinha Muito projeto Acabava que Criava-se um Uma intrusão também, né? Eu estava sempre cheia de Eu falava E aí Eu acho que Aí tem muitas coisas Que aconteceram Falta de candidato Celso Amorino Quer ser candidato Aí Faltou candidato Aí vem aquela coisa Tá, e agora? Você é feminista Querendo mais mulheres Na política Algumas colegas minhas Disseram Você vai arregar? Agora que a gente Tem uma chance De colocar uma mulher Lá No marco do poder Que só tinha homem Sendo candidato Tinha Depois apareceu Uma candidata Que era do Eu acho que ela era Do PSTU Mas O PSTU Também não tinha muito espaço O PT pelo menos tinha Aí eu comecei a ficar Muito Muito Comecei a ficar Muito tonta Muito Perturbada Muito sofrida Com aquilo tudo Também Aí tinha uns problemas Pessoais Horrendos E Minha vida ficou Muito confusa A minha cabeça Ficou muito confusa Foi tudo muito confuso Mas eu queria ter ganho A eleição Queria mesmo E a gente fez um esforço Mas ao mesmo tempo Eu também fui entendendo Que Como que funciona Uma eleição E como que funciona O jogo de poder Então Era uma eleição Também muito feita Por gente Que achava Que sabia fazer Campanha política E na verdade Ninguém sabia nada A minha mãe que fala Um dia eu falando com ela Sobre aprender a viver E ela disse assim Mas nem depois dos 70 A gente aprende a viver A gente não aprende a viver Eu achei aquilo tão jovem Uma pessoa já idosa Falando A gente não aprende a viver E eu acho que a gente Não aprende nada Então Aí eu estou Vivendo nisso A gente não sabe fazer nada E ficamos tentando Fazer alguma coisa Com as coisas Que a gente acha Que aprendeu a fazer Então eu estou desse jeito E com a política A mesma coisa Só que eu tive que ir embora Não deu para ficar Agora você fez uma campanha E muita coisa foi usada Contra você De vídeos De declarações anteriores Até Muito na contramão Do Senso comum Não é? E também Você Nunca abriu mão Da sua terminologia Intelectual E que De certa forma Distancia O Eleitor Ou seja Você Deu o seu melhor Né? Mas o melhor Não era tão bom Não Mas o melhor Mas o melhor Era bom demais Para quem E por isso Não era tão bom E por isso Não era tão bom Porque você Não abri mão De fazer um discurso Como você está fazendo Agora Você não simplificou O seu A sua linguagem A sua comunicação Alguém te disse isso No PT? Eu Tive muitas discussões Sobre isso Por que? Você ia falar Porque você seria Uma ótima governadora Mas Claro que sim Eu seria maravilhosa Botava esse estado em pé Mas você Não Talvez você também Não tenha querido Se adequar Ao convencional Mas não tinha como Era muito fácil Era muito fácil Era muito homem Muito fácil Era um negócio assim Medonho Eu acho que Claro Tem uma parte Que é minha E faço a minha culpa Assim Então Uma primeira candidatura Eu não tinha experiência Com esse negócio De política A gente estava tentando Fazer uma campanha Antifascista Acho que hoje Pegaria muito mais Ela era muito Ela veio muito antes A Manuela Dávila Um dia me falou Que um dos meus problemas É que eu faço as coisas Muito antes Aí depois As pessoas esquecem E copiam E copiam Depois achando Que reinventaram Exatamente Ela me falou isso Algumas vezes Então A gente tem esse problema Aliás Manuela também É uma figura Intrusa Nós mulheres As mulheres São intrusas A gente chega No mundo dos homens Que está pronto Mas então Mas eu gostava De uma ideia Dessa ideia De vamos construir Esse negócio todo Não me animava Nunca A política Pela política Tipo Era fazer Umas coisas Práticas Tanto que agora Na minha vida atual Eu estou com um projeto Hiperprático De fazer coisas Muito práticas Não vou deixar De escrever Não vou deixar De dar aula Mas vou fazer Coisas muito práticas E essa coisa De governar o Estado Era uma loucura Porque Primeiro Tinha um marco Do poder Tem um revezamento Das oligarquias Com as maçonarias Com o milicianato Aqui no Rio de Janeiro Muito difícil Realmente Com todo esse jogo militar Todo esse jogo Desses homens Que já são aí Do poder As máfias Diversas Então era uma coisa De doida Uma muria lá Movida pelo Espírito Brizolista Queria ser Governadora Do Rio de Janeiro Eu estava nessa Nessa viagem E acho que Teria sido maravilhoso Era muito difícil Administrar Os corações E mentes Eu mesma Sempre muito jogada Na minha própria verdade Tinha sim Dificuldade de negociar Com certas coisas Eu acho que agora Eu estou mais diplomática Hoje em dia Eu entendo muito mais O Lula E o PT Ao mesmo tempo Eu acho que a gente Tem que às vezes Chegar com o pé na porta Para certas coisas Nós mulheres Um pouco de feminismo Pé na porta É muito saudável É saudável Ao mesmo tempo A gente tem que ter Todo jogo de cintura Toda diplomacia E também fazer um feminismo Mais pop Mais relax Mais de boas Menos ressentido Menos sofrido Não dando tanta consistência Para os homens Fazendo a nossa vida Juntas entre nós E avançando Nesse processo De construir Uma democracia radical Mas eu vou te confessar Eu faria de novo Faria de novo De um jeito mais esperto Porque agora Eu já estou mais esperta E o público também E o povo também Só que a gente tem Uma dificuldade aí Que é O jogo sujo Da extrema direita Que aí eles fazem Esses memes Esses recortes Quem funciona Num regime De pensamento Autoritário Tem facilidade Para mentira Enganação Mitificação Essa produção De fake news De desinformação É um visto Pudor Dispor as pessoas A seus caprichos E uma maldade E quem funciona Num regime De pensamento democrático Tem muita dificuldade De sacanear Porque isso aí É sacanagem É o jogo de poder Enquanto sacanagem E eu Assim Acho que a nossa Campanha de 2022 Que eu vivi Segundo a segundo Mesmo estando longe Eu lembro Do dia Trinta de outubro Que eu fui pra Tinha três festas Em Paris E eu fui pra minha casa Me enfiar No meu quartinho Pra ficar sozinha Porque eu não Suportaria Uma derrota Eu não suportaria Uma derrota Eu fui ficar quieta Assim porque eu tinha Que ficar Sustentando a minha Angústia E encarar aquilo Que foi muito duro Pra todo mundo Pra todo mundo Eu fui dormir Eu só me acorda Na hora que o Lula Ganhar E eu vou dormir Porque a gente Dormiu de exaustão O seu recolhimento Mesmo estando Num alto exílio Foi de exaustão Foi Porque o trabalho Era ininterrupto E no meu caso Eu ainda tive que depois Eu comprei uma passagem Pra voltar Só que pra 20 de dezembro E eu não A minha filha Voltou E eu tive que ficar lá Então foi o final de ano Assim mais horrível Porque eu tava Longe De voltar pra cá Já fazia quatro Quatro natais E anos novos Que eu não tava aqui O meu pai tinha morrido No meio do caminho Eu tava Catástrofe Assim Aí eu fui Bom, gente Seja lá o que Deus quiser O destino Aí eu fui pros amigos Aí eu fui viajar Fui pros amigos E fui espairecer Mas eu só consegui voltar pra cá No dia 30 de junho De 2023 No programa de proteção A defensores de direitos humanos Porque o Brasil Tava Assim Tava aquele ódio Da extrema direita Eles tavam matando gente Espancando gente Fazendo oito de janeiro Na esquina da casa Da minha mãe Tinha um acampamento Bolsonarista Minha mãe dizia Não Você não venha Você já ficou tanto tempo aí Pra agora vir aqui Era inseguro Inseguro Você chegar E mesmo quando eu xinguei Teve escolta Teve tudo que tinha que ter Fiquei sempre muito protegida Porque Você esteve com o Lula Depois que voltou? Não Nunca mais estive com o Lula Eu nunca mais Na verdade Estive com o Lula Depois que eu visitei ele Na prisão Em setembro de 2018 Nunca mais foi possível Conversar com o Lula E Você tentou? É Tentei sim É O Tem uma coisa que é Eu encontrei com ele sim Porque ele fez palestra aqui Ali na França E tal Então eu sempre ia assisti-lo E Furtivamente Podia dar um abraço nele Mas Enfim Um homem do poder Uma pessoa tão importante Se tornou inacessível Pra muitas pessoas Inclusive pra mim Isso acontece É do jogo do poder É verdade Mas o Lula é uma pessoa Que gosta das pessoas Que gosta do povo Ficamos muito amigos Numa época Ele foi jantar Na minha casa Conversávamos Aprendi a gostar dele Tivemos boas conversas Conversas Trocas De ideias Políticas Da vida E tal E Eu fui visitar o Lula Num dia Que foi uma curiosidade Tem essas efemérides O dia que eu voltei pro Brasil Foi o dia que o Bolsonaro Se tornou inelegível E o dia que eu fui visitar o Lula Calhou Dilma também Visitar o Lula E eu nunca esqueci isso Eu escrevi até nesse livro Do Delírio do Poder Na prisão Na prisão Foi o mesmo dia Nós duas fomos visitá-lo No mesmo dia Então ele tinha uma hora De visita Dilma ficou meia hora com ele Eu fiquei meia hora com ele E o carcereiro gato E bonzinho Do Lula Nos deixou ficar Mais uns 15 minutinhos ali Eu e ela e eles Que engraçado No dia que o Bolsonaro Ficou inelegível 30 de junho de 2023 Foi o dia que eu consegui Voltar pro Brasil Foi coincidência Não Mas você visitou o Lula Que dia? Em setembro de 2018 Então foi antes Sim, quando ele estava preso Então essa história da prisão É interessante Eu até botei um capítulo Nesse livro Do Delírio do Poder Sobre essa história Porque de repente Eu me vi ali Eu, Lula e Dilma Na cela da prisão Eu pensei O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Aqui com esses dois E quando eu cheguei Os dois estavam abraçados Numa coisa muito emocionada E os dois estavam assim Com os olhos muito marejados E aí Foi tão interessante A Dilma Eles se abraçaram muito Assim Eu fiquei assistindo Aqueles dois No ritual deles De carinho Tão bonito Aí ela vai embora E eu fico com ele E aí ele Daquele jeito dele Márcia Você não vai acreditar A Dilma chorou Gente A Dilma chorou E aquilo notável E ele me dando muitas dicas Porque eu estava Já candidata Aí ele me deu muitas dicas Eu pensei Estou numa roubada Estou numa roubada Mas vamos em frente Que é um processo também É um momento de representação E de sinalizar para as mulheres Que elas podem ser candidatas E que a gente não precisa ter medo Desses homens não E aí A gente não vai ter o mesmo jogo sujo deles A gente não sabe fazer essa porcariada A gente não sabe se é ruim Que nem eles na política Os homens são péssimos na política Eles só vencem Porque eles são violentos Claro As raras exceções Que nos orgulham É que eles botam o cotovelo aqui E o outro cotovelo aqui Para você não passar É A Jandira que conta A Jandira Fegari Ela conta Como ela já levou Um pouco na boca E eu vi isso Tinha uma coisa corporal E eu Ai meu Deus Vamos ter que fazer Artes marciais Para a próxima Vamos embora Claro Nem todos são assim Fazer campanha com o Haddad Por exemplo Era maravilhoso O Haddad é um homem doce Gênio, inteligentíssimo Mas ele também é um sujeito Muito bom Para ser bom Né Porque ele é muito bom E assim por diante Tem muitos homens Muito legais Muito parceiros Muito bacanas Mas tem uma quantidade também De xrex e ogros Né Que a gente tem E isso faz parte E Bom Mas aí Lula Nesse dia Deu muitas dicas Me ensinou muita coisa Fui-me embora E Enfim Depois o Brasil Ainda amarga Tudo que a gente amargou Eu tenho que sair do Brasil Saia do Brasil Isso é uma história interessante Hoje que eu tenho que te contar Sabe por que eu saí do Brasil? Exatamente Exatamente Porque você foi ameaçada de morte Muitas Mas só que não é Não foi só por causa da campanha Na campanha Tinha aquelas coisas Que vão acontecer com muita gente Se você não crescer As milícias não vão querer saber de você Se você não incomodar as milícias Está tudo certo Eu sofri fake news até do pessoal Né Aí é um jogo político Imagina que você vai imaginar Que esses Esses homens do pessoal São capazes de fazer fake news Tão feios como fizeram Mas fizeram Bom Mas tudo certo Cachorrada masculina Isso aí a gente vai levando Agora Final de janeiro de 2018 Vou para Porto Alegre Estou lá com o Lula Com o PT e tal Aquela esquina democrática Vermelha Aquela beleza do MST Aquela coisa toda Que nos orgulha tanto e tal Aí eu tinha uma entrevista Com um jornalista Que eu não vou citar o nome Porque me cansa Essa história Essa pessoa Mas vou contar rapidamente Aí eu tinha essa entrevista É o julgamento do Lula Chego lá no monitor da rádio Aqueles patetas do TRF4 Falando aquela nove língua horrorosa E aí eu estava assim cansadíssima Não é bom você dar entrevista cansadíssima Eu estava cansadíssima Mas estava moralmente cansada também E aí eu chego ali E fico assim Ai que saco isso E falando com o jornalista Que era um sujeito Que eu tinha tirado para Não um amigo Mas uma pessoa do nosso lado E uma pessoa que sempre lia meus livros Que sempre me entrevistava Eu estava no processo De fazer um outro livro Não tinha nada demais Fazer essa entrevista O que aconteceu É que ele não me contou Que ele tinha convidado o MBL Para essa entrevista Eu sei E aí o MBL entrou Com o telefone já ligado O Kimmer né Kim Kataguiri É o nome do sujeito Ele me processa até hoje Eles me chamaram nessa época De fascista vermelha Depois eu disse Por exemplo Numa dessas entrevistas Que ele e outros fizeram Defendendo o partido fascista Nazista Eu disse Quem defende o partido nazista A nazista é Então eles me processam por isso Tem um longo processo Eu já perdi várias vezes Porque também O judiciário de São Paulo Faz uma As minhas advogadas Até tem que viver Reivindicando Os direitos Das próprias advogadas Porque tem uma perseguição A mim No judiciário de São Paulo E Quer dizer Protocolos diferentes Aplicados a minha pessoa Coisas lá Do mundo do direito Que eu não sei explicar Mas que Exigem coisas de mim Que não exigem das pessoas Enfim E acho que Porque um dia também Eu falei Numa coluna da Mônica Bergamo Ela me fez uma entrevista E eu disse Ah, esses judiciários Tudo fascista Aí caiu aquela manchete Aí a galera ficou ofendida Só que eles me chamaram De fascista também Muito antes Só que Eu não tinha processado eles Por conta disso Porque eu deixava tudo Na esfera do Vamos debater E ver quem ganha esse debate Bom Só que nesse dia 24 de janeiro Acho De 2018 Eu vou embora Que eu não ia sentar Com aquela gente No programa de rádio Buscada midiática Eu fiquei muito ofendida E eu saí de lá Batendo a porta Só que Eles pegaram o vídeo Jogaram nas redes Fizeram aquele trabalho De viralizar O MBL Várias vezes Que vídeo? O vídeo Da minha entrevista na rádio Quando eles chegam Eu nem reconheci Eu nem sabia o nome Do Kim Kataguiri Eu sabia que ele era Do MBL Eu demorei pra ver Quando ele me deu Um beijo no rosto Eu fiquei assim Será que ele é um ex-aluno? Porque eu dei aula Naquela região Tanto tempo, né? Será que ele é meu ex-aluno? Será que ele é um estagiário Da rádio? Será que é um jornalista Que eu não conheço? Isso foi em 15 segundos Quando ele sentou Eu... Isso foi no Rio Grande do Sul? Isso Foi lá em Porto Alegre Na rádio Guaíba E aí eu vou embora De alguns desaforos Vamos embora Quando você percebe Que é o Kataguiri É Aí eu percebo Não sabia o nome dele direito Vou pra casa Volto pro Rio Você disse uns palavrões? Palavrões Não cheguei a dizer Mas eu disse assim Eu questionei o jornalista Falei Essa gente é perigosa Como você faz uma coisa dessas? Não me avisa E a produtora Que era uma garota Estagiária Eu também vou falar com ela Gente, nós temos que ser feministas Você devia me proteger Você não devia me colocar Numa cilada dessas É uma cilada Eu falei com a garota, né? O Juremir Que é o cara Me liga depois Eu disse Caramba, você tá se rebaixando Eu falei pra ele Entrevistamos a gente Você vem me entrevistar Me colocar Me rebaixar E se rebaixar O que que é isso? Enfim E ele botou isso tudo no ar? Não, isso aí era Off Era off Mas no ar Foi a cena E a cena viraliza Então no Twitter Eu nem usava o Twitter Naquela época Tava na minha Mas não usava Muitas redes sociais Mas de repente Tá no topo do Twitter Mais do que o Lula Aí eu disse Esse país Tá numa merda Isso aqui vai dar mal Porque Se isso Que é uma besteira Porque são patrulhas Do Twitter E aí São patrulhas Até pagas Sim E aí A espetacularização Sim Aí eu fui vítima de Eu acho que eles passaram A noite inteira Procurando Alguém lá Passou a noite inteira Procurando alguma frase minha Que pudesse ser usada Contra mim E aí foram Numa entrevista De 2015 Uma entrevista Daquelas muito rápidas E mal feitas Com Florestan Fernandes Com quem mais que tava lá Nem me lembra mais Quem é que tava E eu falo assim Não Eu sou a favor do assalto Dentro de uma lógica E de uma explicação toda Que tinha Incompletudes Mas depois eu escrevi muito sobre isso Expliquei muito O que que isso O que que eu tava querendo dizer Você fez um comentário Bem humorado É isso? É Digamos que eu fiz um comentário Que era provocativo E dizendo assim O negócio é tão contraditório Que se a gente Pegar pelo lado contraditório Desse processo econômico Histórico Político A gente pode ser a favor Daquilo que a gente Nunca seria a favor Porque é lógico Dentro do sistema capitalista Que haverá violência E o capitalismo É um grande roubo Eu li Então que as pessoas roubem Que haja um pequeno roubo Diante do grande roubo Que haja um pequeno assalto Diante do grande assalto É tudo lógico E aí a extrema direita Começou a usar A lógica do assalto E aí começaram a procurar Qualquer coisa que eu dissesse Para fazer memes Vídeos e tal E aí aquela confusão E a falta de aprofundamento Nos assuntos E a falta de perspicácia De inteligência De quem aceita ser influenciado Por esse tipo de manipulação É tudo isso E o gozo com o ódio Então você encontra um foco Para odiar Que no caso era eu E isso vai se estendendo E aí vem um homem Chamado Henry Rees Que era o homem Que estava ao lado Do Salman Rush De quando ele foi esfaqueado Aquele homem Tem uma instituição Que se chama City of Asylum Que fica em Pittsburgh E ele protege Escritores perseguidos E logo na sequência Dessa história Do MBL Em função dos circuitos Das redes De escritores Enfim Ele fica sabendo Do meu caso E ele me manda Uma mensagem Um e-mail Dizendo Masturbur Estou sabendo Do seu caso Eu sou fulano de tal Minha instituição é tal Se você quiser vir para cá Eu posso te trazer daí E temos uma casa Para você aqui E ele já tinha recebido Ao longo dos 20 anos Da história dele Muitos escritores E ele tinha criado Essa instituição Justamente em homenagem Ao Salman Rush De sabendo Que o que ele tinha vivido Com aquela fátua Do fundamentalismo Islâmico Era uma coisa Que em vários contextos Acontecia Escritores são perseguidos Aqui no Brasil Na África Na Europa Enfim Pelo mundo afora Na América Latina toda Várias vezes Muitas histórias ruins Então quando eu Eu fiquei conversando Com esse homem Durante todo o ano Aí é curioso Quando eu vi Ele Ele também levou Uma facada Um homem de 70 E tantos anos Ele Eu escrevi para ele Vercamos mensagens Enfim Ao longo desses anos todos E eu escrevi um artigo Para o 247 Que chama O homem ao lado De Salman Rush Que é a minha história Com esse Com esse Com esse senhor Que era um homem Muito rico Que gostava de livros Mas muito rico Ele só gostava de livros Ele morreu? Não, ele está vivo Ele está vivo Ainda bem E ele criou Essa instituição Ele comprou várias casas Numa rua Na rua Onde ele nasceu Onde ele viveu Em Pittsburgh Que era Numa rua Muito próxima Da primeira Da casa onde nasceu A Gertrude Stein Ali na Pensilvania E enfim Aí muitas histórias Esse livro novo Que eu lancei Que é o Com os sapatos aniquilados Helena avança na neve Tem toda essa Assim É uma ficção Mas É inspirada muito Na Gertrude Stein Nessa passagem dos Estados Unidos Para a França Que foi também O que eu vivi Elas A Gertrude Stein E Alice Betócolas Eram as minhas fantasmas De estimação Naquela época E aí Enfim E aí O que aconteceu É que eu fui para lá Empurrei com a barriga O tanto que pude Meus lançamentos de livro Foram invadidos Pelo MBL Várias vezes É O MBL Provocou brigas Várias vezes É Tivemos esquemas De segurança Várias vezes Durante o ano De 2018 É Eu fiz um dossiê Para essa instituição Depois fiz para as outras Que também me protegeram Eu fui protegida Por quatro instituições Internacionais É Eu recebi muita ameaça De morte pela internet Aquela Clássica ameaça Vou te dar um tiro No meio da testa Isso era clássico 2018 todo Foi isso Depois continuou Mas sempre em ano de eleição Porque aí também A extrema direita Aprendeu Que me usar Era muito interessante Para fazer Engajamento de ódio Então a própria Damaris Alves Me usou Bolsonaro me usou Os filhos do Bolsonaro Me usaram E tudo quanto é Vereadorzinho Candidatinho A deputada Bem mequetrefe Também me usaram Então virou Um Tem um curto circuito Assim Geral Dessa gente Me odiando Eu tive aqui Uma feminista Jaqueline Pitangui Que também Sofreu Essas indignidades Da Damaris Alves Então O esquema Da perseguição É estratégico É uma tecnologia Política Muito bem utilizada Por essas pessoas Para o mal E aí Eu tive que ficar fora Não me sentia segura E não era só Porque eu não me sentia segura Eu também Estava sendo amparada Por instituições Que me fizeram saber Que eu era uma pessoa Exilada Porque pra mim Na minha língua Eu só tinha fugido Das pessoas Que queriam me matar Pra mim Era uma fuga Depois eu queria voltar Só que de repente Eu sou chamada Pra uma universidade E pra outra E pra outra Aí Sou contratada Pela universidade Aí Sou inscrita Num programa De proteção A pessoas Que defendem Direitos humanos Aí Recebo uma bolsa Daqui Outra dali Eu começo também A ser Convocada Pra um lugar De exilado E Isso vira também Um lugar político Então Eu não uso muito O termo Auto-exílio Porque pra mim Era uma fuga E depois Se torna um exílio Eu não gostava De usar essa palavra Me machucava Profundamente Mas é simbólico E é importante É forte Então E aí Eu e o Jean Willis Escrevemos um livro Entre Outubro de 2021 Logo depois Que meu pai Tinha morrido E janeiro De 2022 Eu me separei Da pessoa Com quem eu era Casada Em Começo De novembro De 2021 E Também Então tinha Vários traumas Meu pai tinha morrido Não podia Não pude Não pude estar E isso Eu sei que Foi uma coisa muito pesada Muito dolorosa Na família Assim Depois tinha Essa separação Também foi muito Dolorosa Depois Tinha aquele Final de ano Aquele inverno europeu A minha filha Ela sim Transitava Entre o Brasil E a França Aquela solidão Eu fiquei muito mal Nesse período E foi o período Que escrever as cartas Com o Jean Estava sendo assim Digamos O meu Suporte emocional E o meu Suporte existencial Mais forte Para ele Também Então esse livro Chama O que não se pode dizer Porque realmente Existem coisas Que não se pode dizer E experiências do exílio E a gente Ficou ali Elaborando E aí era Cheio De Eu vou te mandar um Era cheio De Sincronicidades O Jean Passava por cada Situação Eu passava por cada Situação Mas ele estava Pior que eu Vou te contar E nesse retorno Vocês foram Bem recebidos No retorno A sua pátria Eu sou muito Bem recebida Por nós Sou muito recebida E Jean também Então Tem Desculpa Eu sou muito Eu me sinto assim Muito bem recebida Pelos meus amigos E eu Sou uma pessoa Que tem muita sorte Com os amigos Então eu não digo Que eu tenha Tem aquelas pessoas Que dizem Ah eu tenho poucos amigos Eu não tenho poucos amigos Eu tenho uma penca de amigos Eu tenho muitos amigos Mas muitos amigos Esses dias eu dei uma festa Na minha casa Porque eu estava muito feliz Com um evento Pessoal Assim Eu me divorciei finalmente E eu dei a festa Do divórcio E aquela casa Encheu de gente Lá em São Paulo É lá em São Paulo E veio tanta gente Tão feliz E a gente comemorou Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Tanto E foi tão legal E era um sorriso só E uma alegria só Era um negócio Fora do comum E foi tão bom E o Jean foi? O Jean não foi nessa Ele estava em Salvador O Jean estava em Salvador Ele está terminando o doutorado Enfim Terminando o texto Do doutorado dele E, mas assim Foi tanta gente legal Eu fiquei olhando assim Gente Que Eu tenho tantos amigos Tão bonitos Tão legais Tão É só gente boa É só gente autoastral É só gente com uma alegria imensa É só gente Afim de fazer uma vida justa Digna, boa Bacana Que eu posso me contar Me considerar Uma pessoa Muito feliz Nesse território A minha família De origem Foi muito legal Com mim Ninguém me cobrou nada Ninguém exigiu nada Ninguém me disse Uma grosseria Nem meu irmão Nem as minhas irmãs Todo mundo aceitou Todo o tempo O que eu estava vivendo Mesmo com as discordâncias políticas Ninguém me falou nada Obviamente que a família É mais expandida Aí tem Como todo mundo Um bando de bolsonaristas Que não falam mais com você Mas aí o problema deles Eu sempre penso assim Que pena Porque por exemplo Eu adorava os meus tios Meus tios não falam mais comigo Que pena pra eles Eu fico triste Porque eu gostava dos meus tios Mas tem algumas Tias que ainda falam comigo Então Tá bom pra mim Eu encaro isso Claro que todos nós Perdemos alguns amigos No meio do processo Perdemos algumas pessoas Mas a atitude da minha família Foi sempre de muita aceitação Dos acontecimentos E do meu destino E do meu desejo Da minha história Então nunca teve Nunca teve cobrança Minha mãe não cobrou Nem quando meu pai morreu Nada Eu sei que meu pai Ficaria muito triste De saber que eu não fui No enterro dele Mas Era algo Que enfim Foi inevitável no caso E Enfim E aí A minha vida em São Paulo É uma alegria Eu moro Num apartamento Que eu tinha comprado Na minha juventude Que eu voltei pra lá Porque eu pensei Pra onde que eu volto agora Que eu tava perdida Fiquei sem chão Esses anos de exílio Eu fiquei todo mundo sem chão Eu quer saber Eu vou voltar pra onde Eu não pago aluguel Né Que é a vida de uma pessoa Com o pé no chão Né E aí eu pensei Pô, vou voltar lá Aí meu apartamento Quando eu morei fora Tinha uma arquiteta Que morou lá E ela É Fez uma reforma Gigantesca Maravilhosa O apartamento Ficou minimalista Assim Elegantésimo Saiu no Suplemento de arquitetura Do New York Times Aí eu me matava de rir Porque eu morava em Paris Naquele Eu morei emprestado Eu morei no sofá Dos outros Eu morei no tapete Eu morei no Na idícola Eu morei no Chambos de Boni Morei em tudo quanto era lugar Morei E aí Morei mal E aí Aí eu volto praquele apartamento Tão boa Eu não quero mais sair de lá Você foi pra lá Por causa do New York Times Eu não tinha mais casa, gente E não tinha cidade E aí eu fazia análise, né Quando você faz análise Uma hora o seu Seu desejo Avança, né E aí um dia caminhando Eu tava já perdida Eu tava em Lisboa Perdida Assim Perdida Fazendo uma exposição Mas perdida Morando assim De favor Emprestado Na casa de uma amiga Da outra E aí de repente Eu descendo uma ladeira Daquelas Eu Quer saber Eu vou voltar pra minha casa Quer saber Eu vou voltar pra uma casa Onde eu não pago aluguel Aí eu cheguei na análise Né Pro telefone Assim Que a minha analista É lá de Paris Eu Tive um insight Agora Eu vou voltar pra casa Onde eu não pago Casa é onde a gente pode voltar Quando a gente precisa, né Então tipo Eu vou voltar pra um lugar Como eu tô sem dinheiro Vou voltar pra um lugar Que eu não pago aluguel Tá resolvido Pronto A vida resolveu por mim E assim vou eu E aí agora Só coisas boas Só gente boa Só situações boas É Aceitei As As Generosidades E bondades do mundo Vou a tudo quanto é show Eu escuto música pra caramba Encontro com as pessoas Bonitas Legais De todos os lugares Da cidade Do centro Da periferia Só tô invocada Com aqueles 50 mil E tantos habitantes Né Pessoas que tão morando Nas ruas de São Paulo Tô muito invocada com isso Já tô me metendo em encrencas políticas Mas tudo bem Mas ô Márcia Você tem Tanto a sua vida terrena Mas você também tem a sua vida espiritual E você também tem a sua vida Como é que seria De De premonitória E você tem A minha vida mediúnica A sua vida mediúnica Você me ajudou E vamos A sua vida mediúnica É Eu tenho esse negócio Sobre a qual você já falou É No jantar em que estávamos juntas Que demos muita risada E eu escrevi a respeito Nem sei se você sabe Sim Eu fiz um relato Sobre isso E não deu Bom resultado Não As pessoas ficaram As pessoas acharam Que era Deboche Elas ficaram Me enchendo a mim Sabia? A mim também Acharam que eu estava Debochando Da festa Das pessoas E não Eu estava encantada Com esse aspecto Eu conhecia você Até da minha casa Que você fez aqui O discurso político Quando era candidata É Foi tão legal O jantar O jantar O pessoal todo do PT Foi tão bom E você fez Um discurso lindo A comida não é tão boa A cara não é tão bonita Foi tão simpático É Foi E aí a gente teve aquele jantar Oferecido pelo Valfrido Vard Porque eu Ele tinha comprado Minhas pinturas Lindas Como são lindas Os seus trabalhos Obrigada E aí eu tenho Isso é uma coisa Que apareceu também No meio do caminho Eu me formei em artes Na minha juventude Esse exílio Era tanta solidão Que o que eu ia fazer com isso Eu não tenho vocação Para tristeza Eu gosto de fazer coisas Então se eu não estou Se eu não posso fazer nada Vou fazer comida Se eu não posso fazer nada Vou pintar Vou desenhar Vou escrever Eu sempre estou fazendo alguma coisa É meu jeito Mas enfim Tem essa coisa Essa coisa que naquele dia A gente estava rindo Eu tenho muitos desses eventos De fato Conta a história Daquele visitante Do seu apartamento Esse vai ser o encerramento Da nossa entrevista Eu sempre que eu vou alugar um apartamento Na minha vida Eu sempre chegava para o corretor Para a corretora e dizia Mas não morreu ninguém aqui Porque se morrer Eu vou saber E eu vou ver Se tiver alguém No meu apartamento Onde eu moro Eu não tenho Esse que é meu Que é meu Aí Eu Muito engraçado Eu morava no Flamengo E chega uma jornalista Para fazer uma entrevista E ela diz Marta Eu vim nesse apartamento E aí Eu Não Você não veio Nunca Eu estou morando aqui Tantos anos E você não veio Aí ela Eu vim Quem morava aqui Era o bisneto Da Princesa Isabel O fulano de tal Aí eu Não Não Ele não morava aqui Acho que ele morava Num outro apartamento Mas não nesse Ela Não Ele morava nesse E ficamos naquela Conversa Aí ela Acabou a entrevista Ela insiste Ela ainda começa Porque tinha isso Porque tinha aquilo Não sei o que Não Vamos apostar Você vai ver Que ele morava No 15º Digo eu E aí Tinha chegado Uma correspondência Daquelas que vem Com o nome Da pessoa Que já não mora Mas ali Que você vai entregar Lá na portaria Eu digo Ah Quer ver De fato Tem uma correspondência Para esse sujeito Aquelas coisas antigas Que tinha chegado Dois, três dias antes Você disse Eu vou lá Entregar para o porteiro Nós vamos tirar Essa teima agora Vamos descobrir E aí Chego lá no porteiro E o porteiro diz assim Ah não Dora Marcia Era no seu apartamento Mesmo Aí eu Assim Meu Deus Olhei para a cara dela Ela perdeu a aposta E aí Bom Aí eu vou entender Que ele tinha morrido lá Eu ligo para o corretor Para xingar o corretor Como que você não me disse Se eu te perguntei Ele não Mas dona Marcia Ele não morreu Ele morreu no hospital É a mesma coisa Ele morreu aqui Bom Eu acho que ele tinha morrido lá Porque aparecia sempre Um senhor Vestido de De um terno marrom Que atravessava a cozinha Tinha também Um Pijama do Flamengo Preto e vermelho Xadrez Que se jogava na minha cama Toda noite Eu via ele se jogar na minha cama E aí Assim E se via Esse vulto Andando com aquele pijama Xadrez Assim No pelo quarto Eu via Então A quem via Na verdade Ele de terno Era minha irmã E a minha filha Via outras coisas Mas eu via sempre Esse senhor No meu quarto Com esse pijama Dessa cor E aí que eu fui entender Que deveria ser Esse senhor Que não tinha conseguido Ir embora O espectro Ele tinha ficado No apartamento A questão Eu não sou espírita Mas não tenho nada contra Tenho vários amigos E adoro ler Sobre essas coisas E eu não acho ruim Falar que isso existe Sabe Claro No nosso Na hegemonia cristã Católica Sobretudo Isso é Isso é Banido Esse tipo de imagem Esse tipo de visão E falando disso Com tranquilidade Quem quiser ter Uma abordagem Psiquiátrica Psicanalítica Vai se divertir Com alucinação Vai pensar Deve ser psicótica Estou nem um pouco Preocupada Os espíritas vão dizer Que eu sou médium E eu para mim Eu acho só que Existir é realmente Uma grande alucinação E que A gente bascula Para outras dimensões Com facilidade Às vezes Digamos Essas imagens Também basculam Para o nosso lado Eu tenho vários Mas você só vê Eventos Você tem vários Quer dizer Que você não vê Fantasma Só dentro de casa É Então Eu fico às vezes Desconfiada Que também as pessoas Não são Mas isso é É assim Eu tenho várias amigas Que tem isso Eu tenho gente Da minha família Você vê Fantasma na rua Eu acho que sim Às vezes Pessoas que não estão vivas Mas você fica em dúvida Você fica em dúvida Essa pessoa é viva Ou não é viva Porque dentro de casa Aí você passa Através delas Não, nunca fiz isso Não dá medo Dentro de casa É muito fácil Porque dentro de casa A imagem se materializa Ali na sua frente Como se fosse Uma holografia Você vê a pessoa andando Você vê a pessoa parada Você vê a pessoa física Então você sabe Que a pessoa não está ali Na rua é mais difícil Que ela passa Ou ela está lá parada Depois ela desaparece Mas pode ser que você Não tenha prestado atenção direito Na rua é difícil de saber Mas em casa É muito fácil você ver Tipo, abre a janela Abra a porta Do banheiro Estava escovando os dentes Abra a porta Sai e dou de cara Com uma senhora lá Que não estava lá Que passa por mim Vai para o quarto De pijama Eu, meu Deus É assim, né? Agora, você só teve Essas visões No seu apartamento Depois que você soube Que ele morreu lá Não Eu tenho essas visões Desde menina, né? De outros apartamentos E o seu psicólogo Psicanalista Fala o que? A minha psicanalista Se diverte comigo Ela diz que eu sou Muito engraçada Ela ri Porque eu tenho Muita história para contar, né? E eu também tenho Muito sonho E eu gosto muito Das ciências ocultas Embora eu seja Uma professora de filosofia Eu já dei aula De história e filosofia Da ciência Muito Essa aula É meu clássico E eu E eu sempre gostei De falar da ciência moderna Mas de falar também Daquilo que antes Da invenção da ciência moderna Eram as ciências Que foram transformadas Em ocultas Depois O Newton, por exemplo Fazia astronomia E astrologia Porque todo mundo Fazia astrologia Antigamente É Então isso era muito comum Depois é que virou Na caça As bruxas Essas ciências Foram jogadas Foram jogadas Criminalizadas Criminalizadas Sim E todo um processo De produção de preconceito E tratamento De cura Com ervas Isso tudo foi E agora Estou voltando Tem toda uma demonização Desses saberes Que é uma demonização Patriarcal É uma demonização Colonial Pega a Vandana Shiva Grande ecofeminista Da Índia Ela vai mostrar Como a natureza As mulheres E os saberes As plantas Os alimentos Produzidos Enfim Pelas pessoas Ao longo da história Para a sobrevivência Das pessoas Vai totalmente Na contramão Por exemplo Dessa Chamada Canalier Uma revolução verde Ali dos anos 50 e 60 Que é Um massacre Contra a natureza Contra os territórios Contra os povos Contra as pessoas Contra as mulheres Então eu sempre gostei De mostrar Para os meus estudantes Uma visão mais abrangente Dos saberes Para além da noção De conhecimento científico Machista Tradicional Moderno Cartesiano Baconiano Sempre gostei De expandir os horizontes E acho esses saberes Muito interessantes Quem lê Quem for ler As palavras e as coisas E for discutir O conceito de episteme Do Foucault Vai entender O que eu estou falando Claro que aí O povo vai ter que fazer Um esforço Esforçar-se É bom Você Qual é a sua posição Em relação A liberação Da maconha No Brasil Você sabe que eu nunca Fumei maconha Na minha vida Eu não sou uma maconheira Não tem curiosidade Não Eu sou muito xingada De maconheira Mas eu sou virgem De maconha Nunca fumei Olha Não tenho Porque eu Eu já sou uma pessoa Assim digamos Maconhada Naturalmente Até aquelas pessoas Obelix Que caíram Na poção É o meu caso Então eu evito Nunca usei O máximo de droga Que eu uso É um vinhozinho Já tomei uma vodka Não me fez bem Adoro cachaça Mas não posso tomar Mas um vinhozinho Assim até posso tomar Mas maconha Eu nunca fumei E a quantidade de gente Que me xinga De maconheira Que diz que a droga Que eu estava usando Estava estragada Eu nunca cheirei cocaína Nunca cheirei cocaína Nunca fumei maconha Nunca tomo LSD Nunca, nunca, nunca E aí O máximo que eu faço Realmente é tomar vinho E eu gosto de vinho E se eu pudesse Eu tomava muito vinho Mas não posso Não tenho corpo pra isso Então Sou super a favor Da legalização É um assunto controverso Eu sou a favor Da gente legalizar tudo E tratar E respeitar muito A singularidade E respeitar As formas de viver E acho muito importante A gente ser anticapitalista O que não significa Que você vai desejar Desconforto pras pessoas Eu sou muito a favor De que as pessoas Tenham um estado De bem-estar social Muito conforto Que nós sejamos Protegidos E cuidados Uns pelos outros Eu sou muito Eco-social feminista Sabe? Esse é o meu lugar Assim, mental E o que eu proporia Pra os tempos vindouros Pra um país como o nosso Sabe? E que a gente pudesse Ter relações de De amor e respeito Uns com os outros Porque é tão bom É tão bom a gente Poder gostar das pessoas É tão triste Quando a gente Não gosta de uma pessoa Eu fico triste Eu preferia poder gostar Da pessoa Às vezes é impossível Porque a pessoa Faz coisas más A pessoa canalha Não dá Mas eu preferia Gostar das pessoas Eu fico triste Quando não é possível Você está casada agora? Não Namorando? Não Coração? Ah, eu estou Com o meu edital aberto Abriu o edital Está ótimo Agora eu estou Numa fase Numa fase De ser feliz Então tudo é possível Então tudo é possível Agora nesse território Assim Da vida Das pessoas Eu estou feliz Mas eu estou muito bem Comigo Eu estou gostando Da minha vida E como eu tenho Muitos amigos Eu tomaria muito cuidado Eu não deixaria Meus amigos Por nada Minhas amigas Eu sou muito feliz Eu sou uma pessoa Muito feliz Que bom Merece, viu Márcia? Muito obrigada Merece porque você Distribui isso Você nos contempla Com isso Querida, obrigada Desejo a você Que você seja Sempre muito feliz Também Obrigada por esse encontro Obrigada Aqui na tua casa Muito E a gente combinando E a gente de preto Achei bonito Esse espelhamento Muito grata Eu tenho muito carinho E admiração por você E a recíproca Verdadeira, Márcia Obrigada Um beijo, então